Se você pudesse ver qualquer animal do mundo, qual animal seria? Um guepardo, porque eles moram na África. Olha, é verdade. Não estamos na África ainda. África! Nossa! Vai, 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 vai! Isso não é um guepardo. Cadê os guepardos? Guepardos! Oi, guepardos! Posso fazer carinho neles? Acho que eu conheço um lugar. Você quer ir? Quero! É esquisito. Cadê os guepardos? Guepardos, guepardos. Ai, meu Deus. Vem, vem. Fica aqui. Tá tudo bem. Pode fazer carinho. Eu amo guepardos. Faz cosquinha.